Olá, meninas, tudo bem? Olha aqui, ó, tô com esse lacinho aqui muito simples, tá? Gastando 78 centímetros de fita. Espero que vocês gostem, tá? E que possam tá fazendo e tá ganhando dinheiro também. Lembrando que eu tô sem unha. Ai, minha unha tá que nem papel, dá até vergonha, não tem problema não. Vou deixar ela fortalecer. Bom, então, vou tá mostrando pra vocês esse lacinho hoje, lembrando que vocês podem tá fazendo também com outras fitas, tá? Eu resolvi trabalhar com essa, com friso, que eu achei bonito. Eu já estou pensando no final do ano. Você pode tá botando no bico de pato, lá onde você quiser, amiga. Tá? Gastando 78 centímetros de fita, pra mim tá maravilhoso, porque eu gosto de gastar pouca fita, tá bom? Então, vamos tá trabalhando com dois pedacinhos, dois pedacinhos de 20 centímetros e dois pedaços de 19 centímetros, tá? É um laço fácil de ser feito. Lembrando, sempre faça, tá? Essa, como é que faz? Ah, Jesus, esqueci. Dá uma seladinha, entendeu? Pra não tá desfiando. Então, preste atenção. A de 19 centímetros, primeiramente, 19 centímetros, você vai pegar... Ó, lembrando que eu tô fazendo um vídeo na correria, que eu vou botar as pinças pra escola já já, tá? 19 centímetros, você vai pegar, vai dobrar o meio. Não é difícil de fazer esse laço. Diria até que é um laço pra iniciante mesmo, tá? Mas, gente, eu não consigo mais dar âmbia pra laço, ok? Esse aqui é o de 19 centímetros, eu vou deixar reservado aqui. Vou pegar esse aqui de 20 centímetros. Se você não sabe fazer a marcação do meio, você dobra o laço e marca, tá? Mas eu já vou logo no olhômetro. Ó, bota assim. É um centímetro de diferença, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lembrando que esse vídeo aqui, eu, na verdade, eu vi ele com a Lena. Ela tava fazendo ele com a fita número, é, número cinco. Eu vou também tá fazendo a fita número cinco pra vocês na meia de seda, que é pra beber. Gente, eu falo sempre, é, na hora de puxar o laço... Olha que voz maravilhosa, né? Na hora de tá passando, é, fechando o laço... Gente, pelo amor de Deus, não amasse a peça, tá? Dá até raiva. Pega a peça com carinho, meus amores. Aqui, ó. Ah, não começa, não. Ah, não. O, o, o... Tá vendo, gente? Eu não posso deixar minha porta aberta. Entendeu? Com os gatos já começam. Parece que sente, que eu tô filmando. Tá que nem a Júlia. Aqui, ó. Eu vejo aqui, esse tá certinho, tá? Lembrando que essa parte é a parte de trás. Eu costumo costurar por aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Essa parte é a parte da frente. Então, eu puxo o laço com carinho, com todo o amor do mundo. Vocês vão estranhar a minha pistola agora, tá? Mas eu vou falar pra vocês, é, quando eu for utilizá-la, vou falar pra vocês uma coisinha. Um, dois, três. Não vou apertar muito, ó. Eu sempre vou lá em direito o laço. Frederico, você não começa. Pelo amor de Deus. Ó. Meu arremate simples. Nossa, que unha horrível. Essa não sei, eu tô me sentindo pelada. Aqui, ó. O outro vai vir pra cá, quer ver? Olha, olha isso. Ó, passou aqui agora. Vai pra janela. Eles adoram uma janela. Aqui, ó. Pronto. Você vai fazer esse laço super simples aqui, tá bom? Deixa eu botar mais linha aqui, já volto. Pronto. Bom, aqui ele tá feito, certo? Agora, nós vamos trabalhar com a parte de cima, que tem 19 centímetros, tá? Vou pegar, vou dobrar aqui, ó. Lembrando que já deixei tudo selado. Vou dobrar aqui. Pego meu alfinete e vou colocar assim. Dá licença, Frederico. Frederico, você está me atrapalhando. Entendeu? Pode sair. Já fui pra janela, agora desce. Ó, vou fazer isso aqui. Tá? Essa parte também. Vou fazer o mesmo processo. Ai, filha da mãe, derrubou meus grampinhos todinhos. Ai, gente, quem tem gato em casa sabe. Eu esqueci de fechar a porta. Aí, eles ficam loucos quando eu tô aqui. Agora, eles estão com mania de subir em cima dos armários. Ó, então, nós vamos ter essas partes aqui, tá? O que que acontece? Eu não vou fechar aqui, porque não vai aparecer o friso. Quer passar? Passa. Tá? Ó, eu viro do lado contrário. Jogo essa parte pra cá. Tá? Lá vai ele. Ó, isso aí é a razão do meu viver, meus amores. É minha alegria. Aqui, ó. Transpasso uma na outra. Lembrando que esse biquinho aqui tem que ficar direcionado, tá? Com essa... Com esse alfinete aqui pra ficar certo, tá? Bem direitinho. Tá vendo que o friso vai, né? Sobressair. Então, eu vou tirando os alfinetes. Ó. E faço isso aqui, ó. Gente, tenta comprar um alfinete de cabeça de vidro pra não... Pronto. Ah, Frederico, pelo amor de Deus, desce, desce, desce. Mesmo processo esse. Vira o lado ao contrário. Faço esse cruzamento aqui. Eu vou dar nele. Ele já tá me irritando. Então, aqui, ó. Também o mesmo processo. Ó, deixa ficar bem no meio certinho. Arruma aqui, porque aqui vai ser a nossa costura, tá? Ó. Pego o alfinete e faço isso aqui. Tá bom? Aqui, ó. Ele vai ficar assim. Então, agora a gente vai costurar. Na minha costura, tá? Essa daqui, eu vou dar oito pontos, ó. Um. Dois. Vou pegar as pontas, tá? Ó. Três. Quatro. Tiro aqui. Seguro pra não soltar. Quatro. Cinco. O sexto, eu saio na ponta também. Tá dando pra ver? Ó. Sai na ponta. Deixa eu botar mais. Ó. Seis. Sete. Oito. Oito pontinhos aqui que eu vou tá colocando. Tá bom? Puxo direitinho. Deixo essa parte bem reta. Ó. Bem retinha. Eu gosto de trabalhar com a peça, assim, separada. Pra depois tá unindo com cola quente. Dou meu arremate bem na pontinha. Ó. Ele vai ficar assim. Ah, vou começar a procurar os vídeos das gringas. Pra eu tá fazendo o vídeo, tá? Porque nesse mundo tudo se cria. Nada se copia. Pensa, mentira. Copia também, tá? Ou se cria também. Mas, num momento, não estou podendo, ó. Um. Dois. Ó. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Deixa eu tirar isso aqui que me atrapalha. Seis na pontinha aqui, ó. Seis. Sete. Oito. Laço simples. Simples de gastar no setenta e oito centímetros. Você pode estar vendendo a dez reais. A oito reais. Amiga, você que sabe da sua realidade. Tá? Você também pode estar vendendo no atacado. Tá bom? Aqui, ó. Vou finalizar. Tá? E posso fazer uma porrada dessa daqui. Por exemplo, dez metros de fita, eu consigo fazer dez peças pra vender no atacado. Tá? Aí, sim. Aí não vai sair a dez reais a peça, tá? Eu posso estar vendendo até sete pra sair no atacado. Aí, vocês fazem o cálculo aí. Sete vezes dez. Entendeu? Com uma peça fechada de dez metros, você faz peça pra caramba. Tá? Então, data pra trabalhar no atacado também. Olha isso aqui, ó. Vou colar aqui. Bom, essa é a pistolinha que eu tava falando pra vocês. Na verdade, quem me forneceu ela foi a Elastique Ibramac. Tá? Porém, ela é de... Ela é de vinte watts. Mas o que me deixou mais, assim, gostando dessa pistolinha, que ela é pequenininha, ok. Mas o bastão também faz toda a diferença, tá? Esse bastão aqui é importado, tá bom? Então, ele cola mesmo, tá? Por mais que a potência dela seja fraca, o bastão faz a diferença, tá? Ele é meio amarelado, mas quase não aparece. Ó, colei, segurei, tá? Deixa eu secar, ó, deixa eu secar bem. Ah, e vou tá trabalhando com lonitas também, tá bom? Joguei lá no meu Instagram uma lonita feita no Laço Botique. Vou tá jogando pra vocês também, mais pra frente, tá bom? Ó, ele vai ficar assim. Se você quiser também, pode só tá fazendo esse lacinho aqui, muito simples e vendendo muito barato. Tá? Pronto, acho que colou. Agora, eu venho com essa peça, eu jogo aqui em cima, bem no meio. Ó, adorei. Boto bem no meio, tá vendo que as abinhas vão aparecer. Seguro com o meu dedinho aqui, horrível. Cadê a minha... Ah, tá cheio. Então, aí eu tenho essa fitinha aqui pra fazer a combinação. Vou tá trabalhando com bico de pato de quatro centímetros e meio, tá? Porque a peça não é tão grande. Vou dar a medida pra vocês, se eu lembrar, no final. E a bicha cola mesmo, gente. Que maravilha. Ó. Boto aqui, lembrando que não tem lado. Seguro até colar. Pronto. Peça coladinha, tá? Se por um acaso sair um pouquinho de... Pelas laterais, né? A cola quente, você, lógico, pode estar tirando também. Não fique com medo. Vou tá trabalhando com essa fitinha aqui pra dar uma combinação. Tá? Mas você bota a fita que você tem em casa. Eu sempre gostei de trabalhar com essa fita aqui pra fazer o acabamento. Ó. Cola aqui atrás. Se quiser botar... Ah, bota o que tu quiser em cima, amiga. Isso aqui é só mais uma ideia mesmo. Tá? Ó. Vem aqui. Eu abro aqui. Vou puxando. Eu faço isso aqui pra puxar bem. Vou dar duas voltas. Ó. Uma. E a segunda volta eu vou terminar embaixo. Se você jogar pérolas em cima, você que... Que eu sou toda trabalhada na preguiça, né? Então, esse negócio de pérola não é comigo. Tá? Aqui, ó. Vamos finalizar. Muito fácil. Muito simples. Tem a etiqueta também. Dá uma valorizada na peça. A gente etiqueta... Eu acho que quase... Acho que seis centavos. Tá? Então, a gente arruma a pecinha. Pronto. A gente tem uma pecinha aqui fácil de fazer. Ai, gente. Parece peça pra iniciante mesmo. Olha isso. Tá? E essa fita tem várias coisas pra você estar trabalhando. Então, se você quiser um laço bem duro, bem duro, bem duro, você pode estar atacando esse brilho fixo, tá? Que eu vou estar vendendo aqui em Nova Iguaçu pras minhas meninas. Tá? Mas eu não quero ele muito duro, não. Então, eu quero botar... Como ele tem dourado, eu vou pegar esse brilho fixo aqui, tá? Que tem dourado. Ó. E vou tacar. Além de deixar perfumado, tá? Tem cheiro de tutti-frutti. Entendeu? Mas, quando eu for pedir, eu vou pedir sem cheiro, tá? E depois, quando ele tiver sequinho, ele vai aparecer aquelas nuances douradinhas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Gostando, deixe o seu like e compartilha pras amigas. Bom, o nome do laço, na verdade, eu não sei porque eu não entendo a língua daquele povo lá de fora. Mas eu vou botar laço pra iniciante, porque é muito fácil de tá fazendo. E a venda dele, entendeu? É barato. Se você vendeu no atacado, vai sair barato, tá? Em grande quantidade, tá? Você é amiga que tá querendo aí investir no atacado, ok? Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no meu Instagram, Janena Gonçalves, MBK, tá? E depois eu vou fazer o lacinho na meia de seda com a número 5, tá bom? Grande beijo, fique com Deus. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação. Não, Janena, calma aí. Você falou que daí é da medida no final. Ah, toda trabalhada no esquecimento. Eu, hein? Deixa eu ver mais ou menos quantos centímetros fica esse lacinho, ó. 9 centímetros, ele pronto, tá? 78 centímetros de fita gastos, ok? 9 centímetros, o outro fica muito pequenininho. E eu vou passar pra vocês. Um beijo.